Olá, amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos todos ao nosso canal. Eu trago esse passo a passo pra vocês bem fácil, gente. Eu tenho esse laço aqui no canal. Hoje eu tô trazendo pra vocês ele só com pontas, tá? Assim, a base do outro vídeo, umas outras medidas. Olha o resultado maravilhoso que ficou aqui do laço. Dá pra trabalhar qualquer fita. Trabalha essa fita aqui também, tá? São fitas importadas lá do armarinho de Dona Maria. Eu vou deixar aqui o link na descrição do site, do Instagram de vendas, pra vocês estarem adquirindo todo o seu material para laços. Fitas lisas da Sanding, variedades em apliques, apliques em biscoito. Todo o material que você precisa para confeccionar o seu laço, o link tá na descrição. Tá bom? Olha que lindo também ficou o resultado com essa fita, gente. Maravilhosa, tem várias cores. Espero muito que vocês gostem. Deixa o like aqui pra gente no vídeo Brasil. Não esquece de se inscrever no nosso cantinho. Olha que fofura. Sininho ativado pra ficar por dentro das novidades que eu tenho pra vocês, tá bom? Que Deus continue a benção da tua vida, tua casa, tua família e todo o trabalho das tuas mãos, né? Fita de número nove. Eu vou adicionar só pontas, tá, meninas? Eu tenho duas vezes aqui, ó. Fita de número nove. Eu tenho treze centímetros. E eu tenho duas de fita número nove de quinze centímetros, tá? A gente vai fazer as pontas. Se você quiser adicionar uma outra base, beleza. Aqui eu tenho quatro. Fita de número nove. Trinta e dois centímetros, tá? Quatro de trinta e dois. Podem trabalhar a estampada de boa. Aqui as pontas. Ó, na fita. Vocês vão unir as pontas aqui, ó. Vocês unem as pontas. Eu vou colocar só por colocar esse bico de pata, tá? E aqui, meus amores, você vai achar uma medida de três e meio. Deixa as fitinhas bem bonitinhas aqui, certinha. A minha não quer ficar. Você faz isso aqui, ó. No quatro, na metade do quatro. E vocês vão achar três e meio. Só vai... É só marcar aqui por cima, tá? Não prende uma na outra, não. Você marca três e meio. E na de cá, você vai fazer a mesma coisa, tá? Aqui esse laço, nós temos direita e esquerda. Eu já deixei marcado aqui, tá? E aí... Deixei um alfinetinho pra fora, tá? Um pro lado e pro outro. A parte aberta tá aqui pra cima, tá? As pontas aqui é bem fácil, amores. Se vocês quiserem não trabalhar com as duas, pode trabalhar com uma só. Façam isso. Se quiserem. Prende aqui, ó, com isqueiro. Tá? Podem colocar a estampada embaixo também, a lisa em cima. Fica aí a critério de vocês. Aqui eu só vou sobrepor, tá vendo? Respeitando aqui a margem. Pronto. Daqui até a ponta, a gente faz um alinhavo, ó, de seis pontos. De cima pra baixo. Um, dois, três, ó, quatro, cinco, e seis aqui na ponta. Pronto. A gente faz esse alinhavo aqui, ó, de seis pontos. Puxa. Puxa, ficou os gominhos aqui. Eu vou virar aqui atrás, ó. E vou prender eles tudo aqui assim, tá vendo? E pra segurar, eles não vão abrir. E aí a gente arremata aqui. As pontas eu só vou cortar quando eu já tiver prendido ele no laço, tá? Fica assim, pode deixar ele assim, tá vendo? E aí a gente reserva. Bora lá, gente. E não é difícil não, tá bom? Porque aqui a gente tem um direito e um esquerdo. Deixei aqui, ó. E vai fazer isso aqui, ó. Você vai dobrar pra cá, ó. Esse alfinete só é pra gente limitar aqui, tá? Essa, ele vem aqui pra cima da ponta. Ficou bem aqui em cima. Deixa eu pegar um dito de pato. Pronto. Aí você sobe reto acompanhando a fita, tá? Não coloque assim. Deixando aqui na pontinha. Subiu reto. Deixa eu só organizar a minha fita aqui, tá? Subiu reto e você desce de novo pra aqui. Pronto. Fez isso. Aí eu pego a outra. E aí a gente vai fazer pro outro lado. Vai vir pra cá, ó. Tá vendo? Segura aqui no alfinete e traz aqui pra cima. Fez isso. A gente sobe a fita. Tá vendo? E a gente desce a fita. Não tem segredo. Bem fácil. Aí você tem... Tá pra fora essas duas pontinhas aqui, tá vendo? Agora também é bem fácil. Não tem segredo. A ponta tá pra aqui, ó. Minha mão direita, tá vendo? Você vai fazer isso. Com essa parte. Agora você só vai fazer esse movimento. Bora lá de novo. Vai fazer isso. dobrou. Você só vai fazer isso. Essa ponta, ó. Vai vir pra essa ponta do meio. Tá vendo? Essa ponta de cima vem pra ponta do meio. Vai fazer isso aqui. Tá vendo? A ponta onde que tá. E isso aqui. Se eu organizar essa parte de cima, nós temos isso aqui. Agora o lado de cá. A ponta tá pra cá, pra fora. Aí você vai dobrar ela pra cá também. Nesse mesmo sentido. Tá? Essa ponta, né? Tá vendo? Pra fora. E você vem com ela pra cá. Isso aqui é só pra você não se perder. Se basear. Fez isso. Aqui dobrou. Você vai fazer esse movimento. Essa ponta de cima. Vem pra essa do meio. Então, que fácil. Fez isso. Você só vai fazer esse movimento. Tá? Essa ponta de cima vem aqui pro meio. Que a gente organiza. Deixa eu colocar o bico de pato. Deixa eu tirar isso aqui. E nós vamos fazer esse alinhavo aqui, Brasil. Então, gente. O alinhavo. São seis pontos. Esse lado a gente vai começar por aqui. Vai ser... O alinhavo vai ser aqui, ó. Nessa parte. E pega um ponto cá fora. Essa parte aqui nós vamos dar cinco pontos, tá? Ó. De cima pra baixo. E tem que pegar todo mundo aqui, ó. Você vai organizar as pontas. Quando você colocar o alfinete aqui, ó. Você pegou todo mundo, tá? Puxa aqui, ó. Pra ver se prendeu as duas... Porque aqui são duas fitas, né? Ó. Um. Dois. Três. Ó. Como essa fita aqui de dentro é dupla. Tem que observar se a gente tá pegando todo mundo, tá? Quatro. O quinto é a mesma coisa aqui, ó. Prender todo mundo aqui. Cinco. Prendi. E o sexto aqui fora, mais ou menos meio centímetro, tá? Fez isso. A gente puxa aqui, ó. Bem forte. Pra gente arrematar. Aqui tende a ficar um pouco meio grosso, gente. Pela quantidade de fita. E se você for trabalhar só duas de gorgurão, não fica muito assim, não. Aqui só organiza essa parte aqui, tá? Você organiza ele aí, tá vendo? A parte já tá pronta. Essa parte fica soltinha. Se você quiser prender ela, isso aí não inclui nada, não. Queria botar outra base embaixo. Esse lado aqui a gente já vai começar aqui, ó. Deixa eu organizar aqui a fita que tá meio embolada. Você já pega meio centímetrozinho aqui fora, tá? E aí a gente prossegue aqui, ó. Agora a gente vai dar cinco. Deu um aqui, mais cinco até chegar na ponta. Dois, né? Cinco aqui. Pegou todo mundo. E o sexto nós vamos organizar todas as pontas. Eu preciso pegar todas as pontas aqui. Pegar todo mundo. Às vezes, pra não ficar solta essa fita aqui, ó. Deixa eu puxar ela aqui. Prender. E aí a gente puxa todo mundo. Do mesmo jeito. Pra arrematar. Aí eu vou unir aqui com cola quente, tá? E aí a gente vai só adicionar as pontas aqui atrás, tá? Aquela parte que fica solta aqui, tá vendo? Aí vai cobrir. Meu bico de pato tem seis centímetros. Então, eu coloco ele assim. A parte que segura pra abrir sempre o lado direito, tá? E aí a gente vai usar a fita dois pra... Como sempre, né? Pra finalizar aqui. Eita. Vou colocar aqui. Vou dar duas voltinhas e vou finalizar aqui atrás. E aqui a gente corta. Nesse tamanho mesmo aqui, ó. Eu faço isso e eu faço isso aqui. Aí você deixa o tamanho que você quer. Não esquece de selar, tá bom? Pronto, gente. Arrumei meu lacinho aqui, ó. Coloquei manta e prendi uns... Um ninhozinho aplique. Encheri bem fofurinha. Espero que vocês gostem, tá? Olha que lindo. Beijo, Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.